O governo da Argentina promulgou nesta quarta-feira a lei que estabelece cota de trabalho para travestis, transexuais e transgêneros no setor público, aprovada em junho. O presidente Alberto Fernandes disse que a sociedade deve respeitar e conviver com a identidade de cada pessoa para que leis como essa não sejam mais necessárias. A partir de agora, pelo menos 1% das vagas na administração pública devem ser ocupadas por travestis, transexuais e transgêneros.